Olá, tudo bem? Bem-vindo a todos que chegaram aqui nesse vídeo para entender um pouco como vai funcionar o Congressim. A gente vai ofertar o Congressim num formato online, virtual. Mas como que faz para entrar nesse formato virtual? Você pode ficar calmo e tranquilo que a gente preparou esse tutorial aqui para explicar para vocês como vai funcionar. Em primeiro lugar, é importante vocês terem separado em um computador, pode ser notebook, pode ser celular, pode ser um tablet, com acesso à internet. Vocês vão entrar na parte de baixar aplicativos para a gente conseguir baixar o Zoom. Eu vou mostrar um caminho para vocês aqui de como achar pelo Google e como que vocês mesmos podem fazer o download do aplicativo para a gente usar durante o Congressim. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão procurar no Google pelo termo Zoom, APP. Pode ser pelo sistema iOS do iPhone, pode ser também pelo sistema Android dos outros aparelhos de celular. ou também pelo Google Play pelo seu computador. Então, vocês procurem por essa palavra, Z-O-O-M, Zoom, APP. Tem um caminho que é bom, que é esse aqui. Se vocês acharem o Zoom pelo Google Play. É bem fácil. Na hora que você procurar, não sai clicando logo no primeiro, não. Dá uma procurada para ver se acha esse link aqui do Zoom para ser baixado no Google Play. Vai abrir para vocês mais ou menos esse desenho aqui, que é esse ícone do Zoom. E como é que vocês fazem para baixar? Procurem a palavra baixar ou a palavra instalar. Aqui é a palavra instalar, está vendo? Nesse botãozinho verde aqui no canto. Vocês podem clicar e aguardar o tempo que a sua máquina vai demorar para poder baixar esse aplicativo. E aí varia de acordo com o aparelho, se é celular, se é computador, se é tablet, ou também da sua internet. Vou mostrar para vocês como funciona. Depois que baixar, você procura para ver lá onde é que foi que baixou, pelo íconezinho, e aí vai abrir essa janela aqui. Você abriu essa janela, significa que você conseguiu baixar. O congressinho, ele vai funcionar dentro desse aplicativo. Mas como é que você entra dentro da sala que a gente vai abrir para o congressinho? A gente vai enviar um link para vocês. Vai ser um link pelo WhatsApp mesmo. E aí vocês só clicam no link. Vou mostrar para vocês aqui. Clicou no link que a gente enviou, que é a chave para entrar dentro dessa sala, e aí vai abrir lá na internet perguntando isso aqui. Aqui em cima, está vendo? Pode abrir em uma tela preta ou em uma tela branca. Vai perguntar se você aceita entrar no Meet, que é o Zoom. Aí aqui embaixo vai aparecer essa segunda janela mostrando para você o seu vídeo. Aí você clica aqui, que você quer seguir e entrar. Quando você seguir e entrar, tem que esperar a pessoa que está organizando lá, gerenciando, liberar a sua entrada. E aí, olha o que aconteceu. Está vendo aqui? Agora pronto. A gente está na sala junto com outras pessoas. Vai abrir as janelas. As pessoas que, conforme for entrando, for se apresentando, vão abrir as janelas de cada uma. E aí a pessoa responsável vai explicar como é que vai funcionar. Vocês podem ir assistindo a programação toda por aí. É bem simples, né, galera? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para a gente. vocês podem acessar pelo celular, pelo notebook, pelo tablet, por uma televisão ligada, se vocês conectarem o computador na TV. E depois, na hora de sair, é só fechar. Então, sempre que a gente tiver uma sala nova da programação, a gente vai enviar o link para vocês e aí vocês entram e participam junto com a gente. A gente torce para que seja um momento muito legal de troca. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.